e na outra câmera aqui como é que tá o tríade dos porcão aqui ó tá vendo aqui ó como é que tá o tríadeiro aqui ó beleza vamos estar aqui para vocês verem aqui não tá outra câmera aqui vou chegar lá pertinho dela aqui eu botei aqui tem um fazer tem uns 15 dias que que eu botei essa câmera aqui e veio o tríade dos porcão ele vamos chegar aqui na cama ver o que foi gravado aqui nesse nesse vídeo aqui nessa câmera aqui ó você tá vendo a câmera ali ó a câmera tá lá e agora vem meu povo o que foi de bom que foi gravado aqui nessas imagens incríveis aqui é oi é oi esse passar aqui com ele aqui aí ó e vamos ver ali porque foi arquivado ali tá Obrigado. 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 Obrigado.